No ginásio do Olivar Lavarda, clássico das penas com casa cheia. 1.300 torcedores para acompanhar o jogo da décima rodada da Série Ouro. O Pato começou no ataque, levando perigo à meta de Renan Seco. Nesta falta, Caio Barros mandou no travessão. Apesar da posse de bola e mais finalizações, o gol não surgia. E o Marreco começou a atacar. Nesta dividida no ataque com a Thirson, ela sobrou para Ricardinho rolar para João Lucas. 1x0 o Marreco. Mas na saída errada do goleiro Renan Seco, Barão avançou e colocou para Dudu Pereira empatar o jogo. Faltando 4 segundos para o fim do primeiro tempo. Na volta do intervalo, de novo o Pato atacando. Renan Seco segurando o placar. O Pato teve mais finalizações durante toda a partida. O Marreco buscava os contra-ataques. E alguns chutes de longa distância. Na reta final, o Marreco teve um pênalti em seu favor. Cobrado por Ceará. Chute forte para colocar o Marreco na frente. 2x1. De novo o Pato correndo atrás do jogo. Com várias chances. Mas no chute de Robério, Darriê desviou contra. E ela passou entre Renan Seco e André. Gol do Pato. 2x2. Nos minutos sinais, apesar das chances, o resultado ficou nisso. Pato futsal 2, Marreco 2. O Pato segue na liderança do grupo B com 18 pontos. E o Marreco agora é o quarto no grupo A, com 11.